Galera, vamos ver o spoiler da prova hoje. Gente, é uma prova que já ocorreu aí, né? Tanto no Big Brother, como também já ocorreu aí na Fazenda, que é sobre as plataformas patrocinadas, no caso, a plataforma Kaui, tá bom? Vamos ver como é que tá aqui essa prova e vocês vão entender. Bora lá pro spoiler! Spoiler da prova do Fazendeiro Black, Jacqueline e Nadia disputarão uma eletrizante e divertida prova do Fazendeiro ao vivo na Dinâmica. Os peões terão que colocar para o jogo a memória, além de perspecção, agilidade e contar com um pouquinho de sorte. No campo de provas terão três celulares gigantes. Em cada tela irá aparecer três vídeos simultâneos e os participantes terão que memorizar todos os detalhes possíveis que aparecer. Adriano Galisteu fará uma determinada pergunta sobre o vídeo. Então, inicia-se uma contagem regressiva. Quem correr primeiro para o centro da memória e achar o cubo com a resposta correta deve retornar para o seu púlpito. Que é esse negócio aqui, ó. Tá pra púlpito, tá? Retorna-se para o púlpito. Se chegar antes da regressão, termina. O participante marca ponto. Para conquistar o chapéu da semana, os três participantes vão passar ao todo, por três fases durante a dinâmica. Quem chegar ao final com mais pontos, torna-se o novo fazendeiro. Então, a prova é meio difícil, meio fácil, meio difícil. Aqui vai aparecer, tá vendo? Nesses negócios, celular, vai ter tipo uns celulares aqui. Vai aparecer aqui as imagens, né? Dos vídeos lá da plataforma azul, né? Eles vão ter que decorar, tipo aqueles vídeos de culinária, de dancinha e tal. Eles vão ter que prestar atenção no tudo que está acontecendo no vídeo. Vão correr ali, né? Atrás de um cubo, aonde vão pegar as respostas. Tipo assim, a Adriana vai ver aqui o Gogô, tipo, com essa garrafa aqui. O Gogô com a garrafa bebendo água. Aí vai, a Adriana vai perguntar, o que o André Gogô fez com a garrafa que ele pegou? Qual a cor da garrafa que o Gogô pegou, entendeu? A cor da tampa da garrafa. Então, eles vão ter que ir lá nesses cubos, pegar a resposta e trazer até o púlpito aqui. Vão ser três voltas, né? Três respostas. E daí, quem fizer mais pontos, ganha a prova no menor tempo aí, tá bom? Então, esse é o spoiler aí. É uma prova legal, tá? Uma prova que vai ser para os três. Quem perguntar já, a Nádia não vai dar bem nessa prova. A Nádia já fez uma prova e ela já foi Lampião com a prova assim, tá? De perguntas e respostas. Então, possa ser que ela se dê bem. O Black também é um bom participante. E a Jaqueline já foi duas vezes fazendeira. Então, deixa nos comentários para quem você está torcendo que volte fazendeira hoje ou fazendeiro. Tá bom? É nóis. Spoile dado, spoile confi... Tchau.